Porto Alegre passa vergonha nacional ao colocar o 8 de janeiro em seu calendário como dia do patriota. O vereador Bobadra, que foi cassado por abuso de poder econômico, deixou uma herança, que foi a aprovação de uma lei que transformou o 8 de janeiro no dia do patriota. E Porto Alegre hoje passou vergonha nacional, foi notícia em todos os sites e redes sociais, o absurdo que é esse dia de uma vergonha nacional, que foi a depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo, um ato de vandalismo que não foi defendido por ninguém, a não ser pela extrema, extrema direita, uma tentativa de golpe contra a democracia associada ao patriotismo. Vejam só que tipo de patriotismo esses cidadãos que reivindicam o 8 de janeiro como dia do patriota consideram como patriotismo. Será que Porto Alegre vai comemorar o 8 de janeiro invadindo a Câmara de Vereadores ou a Prefeitura e depredando tudo? Será que é essa a ideia de patriotismo que eles têm? Pois bem, isso aconteceu porque o projeto é um projeto terminativo nas comissões, ele não vai a plenário, então ele não ganhou uma visibilidade maior dentro da Câmara. Ele passou na Comissão de Educação e Cultura por três votos a zero. Estranhamente, não sei se não estavam presentes ou resolveram se abster, mas um vereador do PCdoB e outro do PT não votaram. Os que aprovaram foram do PL, do PSDB e do PTB, foram os três votos favoráveis. E depois na Comissão de Defesa do Consumidor e Direitos Humanos, o placar foi empatado com o vereador do Republicanos, do PP favoráveis, Pedro Ruas e os dois do PSOL, para não dizer o nome de ninguém, os dois do PSOL contrários. Então, é realmente algo absurdo. Agora, o PSOL está entrando com um novo projeto para revogar esta data e esperamos que a Câmara tenha o mínimo de decência, de revogar, até porque, além de ser uma data absurdamente contrária a qualquer tipo de patriotismo, teve como autor, para completar a vergonha, um cidadão que acabou sendo caçado por abuso do poder econômico. Então, realmente lamentável. A Câmara de Direitos Humanos